Além dos deputados, a solenidade contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Carlos França e do governador Ronaldo Caiado. Fiz questão absoluta e na data de hoje, todos os meus secretários, auxiliares de governo, todos eles, de todas as pastas, estivessem aqui para poder agradecer a Assembleia Legislativa, porque se avanços houveram, foram em decorrência de um trabalho articulado entre o governo do Estado de Goiás, como também com a Assembleia Legislativa, com várias mudanças que nós tivemos na legislação do Estado de Goiás. O evento marcou o início dos trabalhos em 2024 na Assembleia Legislativa, com a presidência de Bruno Peixoto. A população de Goiás conta com a nossa máxima dedicação. Os projetos que a Trita gritam, será assim com seriedade, independentemente da origem. Bruno Peixoto também falou sobre o futuro político dele. Muitos têm me perguntado o que vou disputar. Confirmo aqui perante cada um de vocês e do nosso governador. Juntamente com o governador, vamos para Brasília. Vou disputar a eleição de deputado federal e confirmo isso, governador, e estarei na linha de frente da campanha para presidente. Vamos juntos para Brasília cuidar do nosso povo brasileiro. Conta comigo. Esse é um ano de eleições municipais em que pesquisas de intenção apontam que dos 41 parlamentares, mais de 10 planejam candidatura a prefeitos. Mas a expectativa é de que os trabalhos não sejam impactados pelas campanhas. Por mais que eles se ausentem, por mais que eles vistam essa camisa e que sonhem ser prefeitos dos seus municípios, mas nós deputados, por exemplo, que não estamos em eleição, e até eles podemos esquecer que a população não tem nada a ver com isso. Nós fomos eleitos no ano passado, assumimos e temos que trabalhar diuturnamente sem deixar que os principais projetos que virão do Executivo, o Executivo também não está em eleição, o Executivo estadual, possam ser avaliados e aprovados, possam ser traduzidos em melhoria para a nossa população.